O final de semana foi de violência na Serra Gaúcha e no Vale do Taquari. No município de Sério, um homem baleou cinco pessoas. Já na Serra Gaúcha, seguem as buscas em uma região de mata em Canela. A polícia tenta localizar o último integrante de uma quadrilha que tentou roubar e sequestrar o dono de um sítio engramado. O repórter Wilson Rosa tem mais informações destas ocorrências. Em Gramado, na Serra Gaúcha, na noite de sexta-feira, quatro criminosos tentaram sequestrar o proprietário de um sítio. E na fuga, eles atropelaram dois policiais civis que tentavam interceptar os criminosos. Também houve um confronto em Canela. No total, três criminosos acabaram sendo presos. Um deles fugiu para a mata. Ele está na região do Parque do Caracol. Esse local está cercado pela polícia e as buscas continuam na Serra Gaúcha. Não conseguimos encerrar essa ocorrência. Ela ainda está em andamento. Nós temos um indivíduo que praticou esse crime lá na sexta-feira e ainda está em situação de flagrância. Por quê? Porque não cessou a perseguição. Por isso que desigualdade o processo penal. Enquanto não cessar a perseguição do indivíduo que cometeu o delito, ele ainda pode ser preso em flagrante. Então ele está desde sexta-feira sendo perseguido. Outro crime que chocou a população foi no município de Sério, no Vale do Taquari. Na tarde e domingo, um homem de 32 anos invadiu um salão onde cinco pessoas jogavam cartas. Três morreram baleadas e duas ficaram feridas. Entre as vítimas está o pai do atirador. A polícia está tentando descobrir a motivação deste crime. Wilson Rosa para o Jornal da Pampa.